Uma vida veloz, quero olhar pra trás e ser capaz de ver a paz em tudo que a gente fez Só entende lifestyle, freestyle, ouve se cê me esquece de fez Vida bandida, batida, minha rima que paga as contas lá no fim do mês Vida que passa que nem um G6, quando eu tiver perto dos 23 Eles vão entender que o corre é louco, nega é pouco tempo Tá, mas não tem condomínio muito hoje, né? Nossa, salve rapaziadinha, boa noite pra geral Vai ficar ali o chat aparecendo aí? Rapaziadinha, hoje a Alvinha tá aqui no Foo Improvisos Lugar do tio Bob aqui, certo? Boa noite pra geral, ótima segunda-feira aí, tudo de bom Vamos pra cima, cadê o chat ali, mano? Cadê vocês, velho? Aparece aí Carrega então, os caras não tapam Ah, tem agunha na canequinha lá, ó, agunha na canequinha Tô me sentindo o Bob agora, hein? Aqui, ó E recomeça aí, filhos Carrega, é agunha mesmo, velho Achei que era caixa Ô, mas você deve me dar um copinho de vodka com um gato de água Que eu aceito, hein? Sobe, rapaziada E aí, cadê o geral chegando aí? Chuva de pog, chuva de pog Ó, vários salve aí, ó Arqueiros, Júlia Só os bravos, Jão Dá-lhe, carrai Bora, bora, bora Salve, rapaziada Boa noite pra geral Moleque, eu tô... Meu Deus, moleque, eu tô... Demais nessa cama Ô, daqui eu sou muito mais bonito do que em casa, velho Carrega, tá mal... Aí, ó o chat aí, pô, cana Ô, Jão, ô, Jão Você que tá no chat aí, por favor Só pra fazer essa introdução Tira o modo lento aí, pai Deixa o geral Dá várias risadas aí, velho Só pra não conversar aí, rapidão Certo? Hoje a edição 201 Ah, desgra... Mano 201, rapaziadinha Cheguei na aldeia na edição 3, 2 Edição 2, velho 201, parça Mano, eu tô aqui a 199 edições, velho Você tá maluco, irmão É possível não, velho É muita edição, mano Muita edição Ó, pedi pra geral aí Que tá aí na live agora Já compartilha no Instagram Manda no Twitter Manda no Whats Manda no grupo da família No grupo de LoL Grupo de Free Fire Grupo do COD Grupo de Fortnite Grupo de Fast Speed Grupo do FIFA Manda pra geral, irmão Pra geral Fala, cola na live aí Vem aqui, vem aqui O bagulho vai ser doido Vai começar a braba Só tem menor pesado Hoje aí, certo, mano Aqui, ó Tô vendo aqui os MCs É, Julie LC Refel Gomes Alves PTK Tubarão E Blackzinho Meu Deus do céu, velho Só moleque monstro Só moleque monstro Blackzinho Eu tenho um alvazinho Aqui agora, velho Ah, oba, oba Se comporte, chat Vai, Jão Pode tirar Pode tirar, cachorro Poucas ideias, velho A tag de hoje Tem a tag de hoje no Twitter? É isso, rapaziadinha No Twitter A tag de hoje É hashtag BDA201 Certo? Geral usando lá Pra comentar as rimas Pra comentar sobre os MCs Sobre a batalha Sobre o dia Então, vambora, pô Todo mundo aí compartilhando a live Sem parar Bora, 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 mano Porra Tá aqui de jeitão, velho Quero ver o banco como Começar pouco ano já E pra quem não tem ainda, ó E quiser adquirir A carequinha da Carequinha da batalha da aldeia, ó Tem, ó A aldeia ali Símbolo usado aqui A oficial assim também, ou não? Essa oficial já? Ah, essa aqui é a oficial Então, batadinha, ó Batalha da aldeia aqui Pá Giro Batalha da aldeia aqui Acho que é É, desce o canhoto Desce, ó Destro E canhoto Mas como o pai é monstro O pai é bom com as duas Ó Hum Onde dá lojinha? Tem lojinha? Caralho, tem lojinha Rapaziadinha Tem até uma lojinha aqui, ó Na minha Esquerda Certo? Na minha esquerda Sua direita Abaixinho Tem um link ali, ó Loja.batalhadaaldeia.com.br Certo? Que quiser adquirir As roupas aí Os moletons Os jacos As Camisas Tem uma camisa aí, pai? Tô sem camisa da aldeia hoje Tô me sentindo lixo, mano Tô pesado, velho Tô pesado Salve, Rian Tamo junto, irmão Alva gostoso Que isso, Júlia? Se comp... Ah, vem cá, vem cá Vem cá, vem aqui Tem até um homão aqui, pá Eita, produção Rapaz, é adeia Se tu quer ficar forte Com esse manequim aqui, ó Eita, manequim gostoso, irmão Manequim malhado, velho Quem quer ficar assim, ó Bonitão, igual esse manequim Certo? A loja tá aqui no canto Aqui, ó Loja.batalhadaaldeia.com.br Não se esqueçam de comprar Vai ficar assim, lindaço, velho Agora que tem chaveiro, cordão Tem uma par de bagulho Vai lá, amigão Tchau Tem uma par de bagulho, velho Que isso, né, não? Manequim, pô Manequim não dá nada, velho Manequim não dá nada, velho Manequim pode É isso, boa noite pra geral O Bob tá no rio, o Bob tá no rio, velho E aí, mano Vamos começar a batalha já? O que é que elas é? Ou tem algum recado pra passar aí, velho? É? Que foda É isso, então Rapazadinha Direto e reto Certo? Compartilha uma live com seus amigos Se chama geral Vamos começar agora a batalha já Poucas ideias, velho Tá perfeito? Vocês que são perfeitos Meus amores Aqui, ó Beijo no coração de geral Mano, eu tô muito bonito nessa câmera Não tem como Caralho, velho Os MCs de hoje Juli, LC, Refel, Gomes, Alves, PTK e Tubarão Blackzinho Só os brava aí Pouco tempo Mina, eu te amo, não posso evitar Mas tenho que tá onde é minha mob Tá com você eu sinto tudo leve Tá junto a gente sempre tá em hobby Tá Mina, eu te amo, não posso evitar Mas tenho que tá onde é minha mob Tá com você eu sinto tudo leve Tá Mas tenho que tá onde é minha mob Tá com você eu sinto tudo leve 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 Tá com você eu sinto tudo leve